Nós estamos a chegar na Escola, por um ano mais perto para o seu curso e para ver se eles se tornou para o futuro. Os meus leitores... E o que a gente tem que olhar para o senhor Peraíra por other people que o senhor Peraíra tem que ter a melhor... E agora tem que olhar o Peraíra para o senhor Peraíra e para o primeiro setembro que nós ele é o professor Peraíra para o primeiro setembro Doutor Camarão e para... A decisão, a decisão popular, não é eles que não temos que votar para ser ele ditador, temos que votar para ser ele ditador, temos que votar para ser ele ditador. Por isso agora nos decidimos. Esperamos, vamos lutar a Câmara Municipal dele. Câmara Municipal Câmara Municipal Câmara Municipal